Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje muito falar do IPO do Nubank, todo mundo quer saber IPO Nubank, vai abrir capital. E você, quer saber como ficar sócio ou não? Será que vale a pena? Nós vamos comentar tudo isso, vamos trazer dados e fatos durante o vídeo. Mas antes de mais nada, Catochinho, já comenta aqui embaixo no vídeo, você investe no Nubank? Comenta aqui embaixo comigo. Antes de começar, já coloca a notícia desse banco roxinho, que todo mundo conhece na tela, por favor. Nubank oficializa a abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos. Nubank anunciou que vai fazer um IPO, que vai ser listado, ou seja, vai ser listado as ações do Nubank, lá fora, nos Estados Unidos, na bolsa de NIS, que é a bolsa de Nova York. Mas Carol, eu quero investir no Nubank aqui no Brasil, como é que eu faço? Você vai poder investir, sim, na B3, através das BDRs. Nubank, que é um banco, uma fintech, que já conquistou as maiores posições aí do mundo. Detalhe, o banco que já tem aí aproximadamente 48 milhões de clientes e tem um potencial de crescimento maior. A gente vai falar aqui daqui a pouco, porque o Nubank expandiu muito os serviços. O IPO já está marcado para ser dia 7 de dezembro e as negociações serão feitas aí a partir do dia 8 de dezembro. Tá sendo muito comentado, Catachinho. Todo mundo quer esse cartãozinho roxo. Você tem esse cartãozinho roxo, Herói? É bom o atendimento? É muito bom. Então todo mundo quer saber. Carol, vale a pena ou não vale? Eu vou dar minha opinião aí no final do vídeo, fica até o final. E por que o Nubank escolheu a bolsa americana, assim como a XP, o Banco Inter, no caso ela escolheu a bolsa de Nova York? Porque as bolsas americanas, elas são mais potentes, elas têm aí uma tendência de valorizar mais as ações, valorizar mais a empresa. Detalhe, Nubank que criou um clube que chama Nus Sócios. Carol, mas o que é isso? Você que já é cliente do Nubank poderá receber BDRs. O Nubank falou o seguinte, Catóti. Olha, você tá na minha conta, tá comigo no banco, eu vou te dar BDR. Mas tem algumas considerações, pra isso a gente vai colocar aí no vídeo. Primeiro, você tem que ser cliente, claro, do Nubank. Segundo, não ter dívidas nem atrasos por mais de 8 dias. Terceiro, ter feito alguma movimentação nos últimos 30 dias. E quarto, fazer o cadastro a partir do dia 9 do 11. Outro detalhe importante, se você não sabe, menino de ouro. O Nubank já está expandindo também internacionalmente para o México e Colômbia. Claro, com menos fluxo aqui do que no Brasil. Mas já tá de olho aí no mercado internacional, né, Catochi? El mexicanitos, el titiquitiquitos, então já tá de olho aí. Como é que você aí se inscreve pra tentar participar desse programa nos sócios a partir do dia 9 de novembro? Lembrando, Catochi, eu anotei aqui. Sabe quanto que o Nubank vai liberar de BDR? Entre 180 milhões e 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes. Catochi, coloca embaixo o que significa BDR. Tá, gente? BDRs são recebíveis do Nubank, que estão listados aí na B3, um pouco diferente de você investir direto nas ações. Mas tem gente que investe em BDR, tem gente que investe nas ações direto, e eu prefiro investir lá fora direto. As pessoas, o cliente decidiu ficar com o BDR, ele vai poder decidir o que eu vou fazer daqui 12 meses. Mantenho meus BDRs, Catochi ou vendo e recebo a minha parte em dinheiro. Lembrando, cuidado, alerta aí, pra você fazer parte aí desse programa nos sócios, tem que ser até dia 9 de dezembro. Atenção pra não perder a data. Anota aí. E é claro que a gente trouxe notícias importantes. E uma delas foi dele, aquele senhorzinho, Catochi, sabe quem que é? É o velho da coca. É o Warren Buffett. O Warren Buffett, coloca essa notícia aí na tela. Com o Warren Buffett, Nubank planeja IPO de 2 bilhões na Nasdaq. Outra notícia que deu o que falar também na tela. Olha lá. Compra da Easy Invest pelo Nubank, aprovada pelo Banco Central. Ou seja, Easy Invest agora é no Invest. Compraram uma corretora, Catochi. Tendência de aumentar cliente, tendência de buscar novos clientes. E isso não tem como negar. Só que não para por aí. Tem mais uma notícia. Só sai notícia disso, Catochi. É todo mundo me perguntando. Põe aí na tela. Olha só. Em movimento pré-IPO, o Nubank anuncia a aquisição da SpinPay. SpinPay pra quê? Nubank já de olho é no e-commerce, no varejo eletrônico. Isso cresceu muito, né, Catochi? Essa tecnologia, o e-commerce. E claro que ele também não ia ficar de fora. Detalhe. O pessoal fala, mas Carol, o Nubank anos atrás não estava dando lucro. Como assim eu vou investir no banco que não estava dando lucro? Reverteu. A gente trouxe aqui a receita do Nubank que vem crescendo. Coloca esse gráfico, por favor, cresceu sim. Gráfico aí na tela, Catochinho, que mostra o crescimento de receita. E volta pra mim. O Nubank reportou o seu lucro. E a gente, claro, trouxe aqui pra você. Coloca na tela. Nubank reporta lucro líquido de R$ 76 milhões de reais de janeiro a junho. Seu primeiro semestre no azul. No mesmo período do ano anterior, Nubank teve prejuízo de R$ 95 milhões. Agora, antes de eu falar, Carol, você vai entrar no IPO? Todo mundo quer saber. Porque o pessoal quer saber, né, Catochinho? Vale a pena? Não vale? Fica até o final. Mas antes de mais nada, curte. Vai lá e tumba. Dá um like pra gente porque você favorece o nosso canal. O YouTube tá meio assim, né, Catochinho? Meio brigado. Não dá uma passada. Mas se você der um like, ele vai lá e tumba. Passa nossos vídeos. E lembrando que teve outras empresas que também fizeram IPO lá fora. Um exemplo é a XP. A gente sabe, há um tempo atrás, também fez o IPO lá na bolsa de fora. Na bolsa dos Estados Unidos. XP que anunciou, vocês lembram disso, em novembro lá de 2019. Levantou mais de 2 bilhões aí com o IPO lá. E precificou o valor da empresa, olha lá, em quase 15 bilhões de dólares. É dinheiro, né, Catoch? It's money. A gente também teve o IPO de quem? Da PagSeguro na bolsa de Nice, em Nova York. E, por fim, também em 2018, tivemos o IPO de quem? Da Stone. Olha só, a sua oferta movimentou mais de 1 bilhão de dólares. Outra empresa também, Catochinho, que decidiu ir também a um banco, né, tá desembarcando com as ações pra lá, é o Banco Inter. A gente falou dele recentemente, né, foi muito falado, na bolsa de tecnologia na Nasdaq. E, modéstia à parte, muita gente fala bem também do Banco Inter. Agora a gente vai fazer aqui uma pergunta. Você, que eu sei que vocês usam esses bancos, prefere o Banco Inter ou o Banco Nubank? Que a gente gosta de criar uma polêmica, né, Catochinho? É, estamos tão de olho aqui. Nós estamos de olho no hashtag Nubank ou hashtag Banco Inter. Agora, é importante que vocês saibam disso. Também teremos listagem lá fora do Nubank de classe A e classe B. Classe A é o que está disponível para os investidores. Classe B fica na mão dos fundadores. Detalhe, a gente tem algo que se chama CAC, C-A-C, que é o custo para cada banco, a cada cliente. A gente sabe, Catoch, já é falado que no Banco Itaú, Banco Bradesco, enfim, esse custo por cliente é maior. O Nubank, ele consegue ter, ele consegue estipular um valor menor para cada cliente. Então, isso é importante de observar também. É importante, coloca aí, Catochinho, na tela. Nós tivemos um crescimento de 110% ao ano de clientes do Nubank. Detalhe, só para você saber, de forma orgânica. Olha só, entre 80% e 90% vindo de forma orgânica. Antigamente, ele só tinha cartão, se eu não me engano, era cartão de crédito. Agora, ele já tem cartão de débito e para quem quiser pôr na Nuconta, tem uma galera que tem medo, está começando, pô, vou colocar meu dinheiro rendendo ali 100% do CDI, põe na Nuconta e deixa lá. Carol, mas se o banco falir, e daí meu dinheiro, o que eu faço? Não, porque o dinheiro do Nubank, que você investe, pertence ao Tesouro, não é do Nubank. Ok? É separado. Então, o banco, o Tesouro, cobre lá o seu dinheiro. Agora, Carol, como é que eu faço para investir no Nubank se eu quiser? Entrar nesse IPO, você decide. Cada um, vou falar a minha opinião depois disso. Meu amor, se você quiser investir direto no exterior, como eu, Carol, prefiro, você precisa, o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora norte-americana. Como que eu faço, Carol? Você vai gratuitamente, eu uso a Avenue, deixa o link na descrição, para de me enrolar, hoje você investe no exterior com 10, 15 dólares. Não tem mais blá blá blá. Chega disso. Clica lá, abre sua conta gratuitamente, manda seus documentos e aí você pode investir no Nubank lá nas ações no exterior. Eu, Carol, fique claro, prefiro investir direto lá fora do que em BDRs, tá gente? Detalhe, taxa zero na Avenue e você não se preocupe, porque a plataforma é toda em português. Mas, às vezes, a pessoa vem lá e fala, meu Deus, a plataforma é em inglês, meu Deus, eu não vou entender nada. Vai, porque a plataforma é em português. A Avenue, beijo, fez isso para ficar mais fácil para você. Clicando no primeiro link, Catoche, você está ganhando, além das correntagens gratuitas do plano normal, você ganhará um plano premium. Bonito de se falar, né, Catoche? Vamos lá. E nesse plano premium, você ganha 10 taxas de correntagens gratuitas. Coisa boa, né, Catochinho? Muito bom. Tá na hora de investir no exterior. Para com essa coisa de só ficar no Brasil e diversificar essa carteira. Agora, Carol, você vai entrar no IPO do Nubank? Eu, Carol, vou ficar de fora olhando, porque eu gosto de ver os resultados da empresa. Então, não entrarei no IPO do Nubank, mas estarei de olho e vou olhar como é que vai ser. No momento, não penso em entrar. Certo, meu menino? Tá certo. Agora, você quer saber as 5 ações promissoras? Aquelas top, aquelas que são rojão, metralhadora para investir no exterior? A gente tem 5. Vem aqui no card, já deixa aqui, Catochinho, por favor. Corre lá, assiste o vídeo e fica fera. Estuda, quem investe, o futuro agradece. Um grande, ó. Beijo de luz, eu sim falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.